Música Canoas promove neste final de semana a quinta edição do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo. O evento é um marco após o Brasil ter feito uma campanha histórica nas Olimpíadas de Inverno. A gente conversa agora com a primeira patinadora artística a ganhar uma medalha pelo Brasil em uma competição internacional. A Isadora Williams e o gerente de esportes da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Carnas. Carnas. Carnas, né? Muito bem. E aqui está a nossa campeã. Como está? Como é que é patinar no gelo com 38 graus que está fazendo aqui em Canoas hoje? É vencer, vocês dois, vencer um desafio imenso, que é vencer a natureza praticamente. Eu vou começar tentando entender assim, a rotina de treino. Como é que chegaste ao nível de competir internacionalmente e ficar entre as melhores num país tropical, que tudo bem aqui é subtropical, vamos dizer assim, mas que não tem essa tradição. O gelo é só no copo. Conta para a gente, Patrícia. Eu treino três horas por dia. Três horas por dia? Cinco dias. Todos os dias? Cinco dias por semana. Tá. E eu treino na academia dois vezes por semana também e eu vou fazer uma aula de balé. Sim. Bom, o Williams, todo mundo já sacou que não é daqui, se não era Silva. Então, onde é que tu vem, querida? Fala de onde, desculpa. De onde? Conta. O desaceu aonde? O desaceu aonde? Where are you from? Oh, desculpa, desculpa. Vamos lá, a gente vai em inglês aqui e a gente vai assaltando. Where are you from? Eu nasceu em Atlanta, Georgia. Sim. Minha mãe é brasileira e meu pai é americano. Atlanta, Georgia, né? Sim. Um pouquinho mais frio, levemente. Mais ou menos, não é tão ao norte assim. Não, é muito quente, não é lá? Pois é, fica ali naquela média. E aí, bom, nesse final de semana, no Parque Shopping, já vamos adiantar o serviço, né? A Confederação Brasileira de Esportos no Gelo. Sim, nós temos uma Confederação Brasileira de Esportos no Gelo. As pessoas precisam ser pedagogizadas sobre isso, né? Promove a quinta edição do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo, que vai ter, então, a participação da atleta olímpica Isadora Williams, competindo pela primeira vez em solo nacional. Isso é... Já vê como as coisas são diferentes, né? E que irá anteceder um grande momento da modalidade, a inauguração de uma arena. Aí sim, uma arena de prática e treinamento de desportos no gelo em São Paulo. Essa caminhada aí, Gabriel, para transformar o gelo, o frio, em esporte para a gente. Qual é a batalha diária de vocês? Eu imagino que patrocínio, mas, primeiro, tem que vencer a questão da estrutura? Sim, esse é um dos grandes desafios que a confederação tem. Eu acho que tocaste em dois pontos fundamentais. Uma é a questão de... Não está fechando as coisas. Brasil, esporte no gelo, né? Pois é. Então, esse é um dos desafios, tanto em questões de entendimento das pessoas e compreensão e saber da existência. Sim, o Brasil possui equipes, possui atletas de esportes no gelo, sim. E a outra grande questão é os locais de prática. Então, hoje a confederação, a sede dela é em Porto Alegre. A gente gerencia sete modalidades olímpicas. Então, além da patinação artística aqui representada pela Isadora e pelo campeonato, a gente possui mais seis modalidades olímpicas. Bobsled, Skeleton, Luge, patinação de velocidade, curling, hockey. Ou curling, todo mundo fala que é a vassourinha. Tudo isso sobre a... Isso ficou tão popular aqui que todo mundo aprendeu a vassourinha. Tudo isso sobre a nossa gerência. E é um desafio diário a gente desenvolver atletas, desenvolver locais de estrutura para possibilitar cada vez mais o desenvolvimento dessas modalidades, seja do alto rendimento ou da formação de novos praticantes. Agora, bom, estrutura e patrocínio fundamental para qualquer esporte. Agora, eu penso no talento, Isadora. Pessoas que não nasceram em um ambiente, como tu nasceste, com a neve, com o gelo, próximas, elas conseguem... Tem muito de treino ou tem também inspiração, tem talento ali? Dá para a gente, através do treino, gerar novos talentos brasileiros que talvez vão conhecer a neve a partir do esporte, por exemplo? Depois das Olimpíadas, o patinação, o bobsled, foi muito popular aqui no Brasil. Eu sou muito feliz, tenho a oportunidade de inspirar as crianças, meninos e meninas aqui no Porto Alegre e São Paulo. Eu tenho um grupo muito bom aqui. Dá para dizer que é mais treino mesmo, prática, do que propriamente um talento? O que é mais importante? Eu acho que em toda profissão a gente sempre costuma dizer que é mais transpiração, mais suor, sweat, do que inspiração, insights, assim. Sim, o programa aqui é muito bom porque tem uma pista muito linda aqui no Canoes e é ótimo para o treinamento das patinações. Isso é fundamental para um bom profissional? O gelo, a pista no gelo grande é muito importante porque tem as pistas aqui muito pequenas e isso é o primeiro pista, é o meio da, normalmente, do Olímpico, o Olímpico, pista Olímpico. Sim, é menor, claro. A qualidade do gelo aqui é ótimo, o temperatura está ótimo e é a primeira pista aqui no Brasil, eu gosto muito. Agora, a questão é essa, a gente consegue gerar talentos, Gabriel, a partir, mesmo que as pessoas não tenham convivido, não seja algo tão natural para elas, o treino realmente, a prática é o mais importante? Eu acredito que sim, assim como a gente tem o desafio de promover novos locais de prática e ter um conhecimento maior da comunidade, a gente também tem um ponto positivo nisso que é a curiosidade. A gente é diferente, o esporte no gelo, ele é diferente, por ser diferente, a gente acaba aguçando a curiosidade das pessoas e trazendo também, aproveitando esse ponto para trazer novos praticantes e aí sim, a pessoa se identificando com a modalidade, é transpiração, é suor, porque dá sim para se desenvolver. A gente tem, a Isadora se desenvolveu praticamente todos nos Estados Unidos, mas a gente tem atletas aqui no Brasil que treinam, a gente tem, hoje e agora no campeonato, participação de quatro estados, então assim, há atletas, há treinadores, então assim, é transpiração, a gente tem muito que evoluir, principalmente em estrutura, mas... Quem patina, por exemplo, na rodinha, pode ter uma predisposição maior? Tem uma atleta, ela é patinadora no chão, não sei, e ela está patinando no gelo agora e os saltos dela é ótimo, tem muito talentoso, muito talentoso. Então você que está no gasômetro aí no domingo, o pessoal adora andar de roller no gasômetro no domingo, perfeito, né? Então assim, ó, vai pensando que aqueles 38 graus podem mudar repentinamente e mudar a tua vida. Pode baixar um pouquinho a temperatura, continuar patinando e chegar em lugares incríveis como a Isadora chegou. É uma grande oportunidade e em Canoas a gente tem uma pista que está excelente. Sim. Realmente, ela não é uma pista oficial, que oficial é muito gelo, mas é uma pista para o tamanho, para se desenvolver, para iniciar, para ter o primeiro contato, perfeito. É, vamos combinar uma coisa, tem que ter prática, tá? Porque eu fui patinar, olha, eu fui tão chique, a primeira vez que eu patinei foi no Rockefeller Center. Sim. E tomei um tombão, né? É melhor, The Hockey. E trabalhei em estação de esqui lá na Califórnia, seis meses na Heavily, lá e tentei esquiar, foi um desastre também. Então, eu não sirvo para esporte no gelo, tá? Mas a gente já percebeu que brasileiros podem chegar lá tranquilamente. E para isso, a gente tem um evento, uma grande estrutura, né? Aqui no Canoas Park Shopping, vai sediar, então é esse evento bacana. E como é a situação no Brasil nesse sentido, em eventos hoje. Porque não adianta ter só os lugares, a gente precisa de competição, tornar essas atletas competitivas. Já temos agora um calendário de evento e já pode passar o serviço para a gente aí. O site da Confederação já está aqui atrás, para quem quiser saber mais. Enfim, Gabriel. Bom, a gente está sediando o campeonato, é o quinto campeonato nacional. Então, há cinco anos a gente realiza o campeonato nacional de patinação artística. Pela primeira vez está sendo aqui em Canoas, no Park Shopping. A ideia aqui, e a vinda da Isadora tem muito com isso, da gente criar mais motivação para os nossos atletas, para a gente aumentar essa divulgação. Esses espaços, como aqui, são muito importantes para a modalidade. E a gente pretende, ano que vem, com a construção do CT que a gente está desenvolvendo em São Paulo, e com a possibilidade de abertura de outras pistas em outros estados, como Rio de Janeiro e Curitiba, a gente ter um calendário maior de competições, não só um campeonato nacional por ano, mas ter uma Copa Brasil, um circuito que tenha, pelo menos, competições menores, que motivem esses atletas, que motivem a divulgação, que motivem mais praticantes, para a gente desenvolver cada vez mais essa modalidade, que é interessante, ela é muito interessante. Quem quiser saber mais, pode, através do site da Confederação, ter todas as informações. Através do site. Aberto ao público, né? Aberto ao público. As competições começam, são sábados e domingos, então, das 10h ao meio-dia, a gente tem a parte de aquecimentos. E depois, a competição mesmo, as apresentações começam da 1h às 18h. As categorias menores, no sábado. E os programas curtos, que a patinação, ela faz uma apresentação curta, e depois uma apresentação longa, nas principais categorias. Então, por exemplo, a Isadora, ela se apresenta num programa curto, no sábado, e num programa longo, no domingo. Assim como ela, como a categoria sênior, novais e júnior. Perfeito. Então, mas as principais categorias são no domingo, e a gente vai fazer uma apresentação de gala, com, digamos assim, os principais destaques no domingo, final do dia, a partir das 19h. E estão todos mais convidados, vai ser um evento excelente, a estrutura do shopping e da pista é fantástica, então, é muito agradável ver, é diferente, então, tem música, tem apresentações, então, tem tudo para o pessoal aproveitar. Olha que lindas meninas, que bacana, né? Ficam dando essas piruetas aí, olha que maravilha. O difícil era fazer o joelhinho, para dar a freadinha no esqui também, nesses esportes de gelo aí, eu me complicava na hora de parar, mas deslizar é uma delícia, né? Olha que coisa prazerosíssima que é a patinação. Isso são imagens de hoje de manhã. De hoje de manhã, e a gente vendo muita gente jovem, isso é muito bacana, muitas meninas, né? Eu vou instruir uma aula depois também. Ah, vai dar uma aula? Ah, que bacana. Bom, tem uma aula com uma profissional de nível. De gabarito. Gabarito. Bom, Isadora, eu quero deixar esse minuto final para que tu fale diretamente com as meninas e os meninos que estão nos assistindo e dê aquele incentivo. Vamos botar o patins embaixo do pé. É possível no Brasil? É possível. Tem uma linda pista no gelo aqui no canal e é uma oportunidade muito boa de patinação. É uma esporte muito linda e muito disciplina. É muito bom com o seu vídeo. Nice to meet you. Congratulations. Welcome. Seja sempre bem-vindo a nossa campeã Isadora Williams. E, Gabriel, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Qualquer atividade esportiva deve ser incentivada no Brasil. E é o sonho de muita gente que, às vezes, assiste um filme ou assiste uma competição e fica pensando, poxa, aqui no Brasil eu estou tão distante. Não está mais. Você pode chegar lá. Perfeito. Quem quiser saber mais sobre entrar em contato com a Confederação ou até para aulas? Por favor, tem em nosso site, cbdg.org.br. Nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Só nos procurar que a gente vai... Todas as novidades, todas as informações no gelo estão disponíveis para todo mundo. Que o Brasil seja o país do futebol, da patinação, do bobsled, do curling, de todos os esportes. Sejam eles na praia, no gelo, onde for. Sejam sempre bem-vindos. Que orgulho receber vocês. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos mesmo.